A Associação Utentes Portuária Timor-Leste exige o governo, cria a condição para o trabalhador Sira, no serviço e a Porto de Leite. A Associação Utentes Portuária Timor-Leste exige o governo, cria a condição para o trabalhador Sira durante o serviço e a Porto de Leite. Tanto a transferência Porto de Leite para Tibar, a Huda Daun, tem a explicação para o Sira, quando o Sira muda o serviço de Tibar-Kalai. O trabalhador Sira sente que o Sira é uma vida ameaçada, com o serviço que o porto de Leite muda para Tibar. Não a decisão para o Estado votar. Não é a companhia, não analisa o dia com a presidência de Porto de Tibar, a UPTL, em representação, empresas, membros ou todo, mas declara, a Amila contra a construção portutiva, ou dimensão, no mesmo que o Estado concebe, em benefício do Estado do RTL, no povo otômago. O Sira que a concepção e construção do Estado do RTL considera a presença, o Estatuto, empresas de Timor-Leste e serviços, e a Porto de Leite, a Huda da Cusitina, reunida a todos os senhores, e a Cusitina, mas estão em dor. O governo, lá envolvam a empresa de Timor-Leste, durante o serviço de Porto de Leite, rodeando a discussão com a nova modalidade de investimento, construção, gestão, no mecanismo de operação de Porto de Tibar. Acordo de concessão, não é o Estado do RTL realiza, com a empresa de Valores, estou agora lá da pública, não há minudar os estacores, não é o operário de Porto de Leite, lá tem essas condições, mas estipuladas, e acordo de Leite. Amilamento ao governo, não é o empresa de Valores Tibar-Port, anuncia a catac, e é tempo para que se há uma transferência, com esse Porto de Leite para Porto de Tibar. Mas veja que a explicação não é clara, quando vai ganhar, com a papel, não é o mesmo que a empresa portuária de Timor-Leste, durante o serviço de Porto de Leite, a desempenha, não é o ensape, a operação Porto de Leite, a ralão. Saí da minha cara, quando o Valores está na impressão, o Valores é serviço, é contente, o Valores é mais ralou, o Valores é investimento contente, o Valores vai ter aí, o governo é o parceiro, o Valores é contente, mas pelo menos, no espaço. O critério não valoriza, o espaço para Timor, o Valores, que é o Valores, o Valores é serviço. A representante importador nos preocupa. Também a transferência porto vai ativar se contribuímos à inflação e a Timor-Leste. Aqui a gente se transforma na Índia, mas a gente tem prece do consumidor que nos importan. O segundo, a gente tem que prece do porto vai ativar para a governança e eleita. Mas a gente tem que se transformar e se transformar a turma a gente tem que se transformar. Então, o time de reta do porto vai ativar, a gente tem que se transformar. Vou tirar. O governo tem que suspender provisoriamente transferência de operação portuária de Porto Dili para Porto Tibar. Tivertos não tem que ser um serviço de Porto Dili, quase rico e da resina. A maioria do serviço quase não tem que ser. Mas o governo tem que ser um serviço de trabalho de Porto Dili para Porto Tibar. Aderito Simenez, LJMN.